Então vamos lá! Sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo. E no vídeo de hoje a gente vai falar como é bom e é ruim ter as coisas sob controle. E como às vezes ter as coisas fora do controle valem muito a pena para o processo educacional e para a gente. Se liga só no que vem aí. Fê, solta a vinheta! Por que que eu tô falando sobre ter as coisas sob controle e fora de controle? Como que isso é bom e como que isso é ruim? Eu, esse final de semana agora, a gente foi até o sítio, eu, a Anny, o Henrico e a Scully. E aí, no próximo final de semana, no final de semana que vem, né? Eu não sei quando vocês estão assistindo esse vídeo aqui, mas no final de semana que vem eu vou participar de um curso, né? São dois dias de curso e é um curso de especialização, é mais uma das minhas especializações em FARA, técnicas para FARA. E eu resolvi levar um dos meus desafios nesse curso, né? A Scully tá pronta, o Mars tá pronto, a Cristal é um desafio ainda, mas o Amu não tá pronto. E muito do que as pessoas, ou dos alustradores, ou de qualquer coisa do tipo, né? Pra diversas situações, pra uma situação, diversas situações da vida, levariam ou pensariam em levar algo que esteja pronto. Que esteja sob o seu controle. E quando a gente tá sempre trabalhando sob controle, a gente trabalha muito mais fácil, e a gente tende a evoluir menos. Por que? Você tá sob o meu controle, né? Então, a gente talvez acaba se dedicando menos. Por que? A gente já sabe o que vai acontecer. Então, ele tá fora do meu controle. Eu não sei o que esperar dele. Talvez tenha uma noção do que possa acontecer, mas eu não tenho certeza absoluta do que vai acontecer. Diferente se eu levasse a Scully, diferente se eu levasse o Mars. Eu já teria certeza absoluta do que iria acontecer. Então, a minha decisão de levar o Amu foi uma decisão de crescimento. E aí, quando eu falo em crescimento, é crescimento pra mim, e crescimento pra ele também. São novas experiências que a gente vai viver junto. E pensando nessas novas experiências, o que eu acabei fazendo. Durante domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, durante seis dias, a gente vai fazer aqui um trabalho muito motivacional. Sem que eu peça comando, sem que eu faça adestramento, sem que eu faça nada com ele. Eu vou somente trabalhar brincadeiras motivacionais. Eu já sei algo dele, e quando ele entra em algumas dificuldades ligadas ao processo de farejar, de buscar algo pra receber um reforço, quando fica muito difícil, ele tende a entrar em obediência, em comandos. Sentar, deitar, e etc. Pra quem não sabe a história do Amu... Senta que lá vem a história. O início do processo de faro não foi feito por mim, foi feito por outro local. O Amu chegou pra mim com 11 meses. Então, algumas coisas não foram metodologias utilizadas por mim, foram metodologias diferentes. E eu ainda sinto que ele talvez não tenha evoluído o quanto ele pode evoluir, ou o quanto ele deveria ter evoluído, porque ele não assimilou legal essa metodologia inicial. É uma metodologia que não funciona? Não é uma metodologia que funciona. Funciona com muitos outros cães, com diversos outros cães. Mas com ele, não deu certo. Ele nem passou nessa prova, né? Por isso que ele acabou não ficando no lugar onde ele tinha que ficar, onde ele foi destinado a ficar. E aí ele chegou pra mim com essa intenção, né? De ser um desafio pra mim e de, talvez, tentar tirar alguma coisa dele, né? Nessa ligação, então, ligado a esse tipo de trabalho, que é o trabalho de faro, né? Então, a minha decisão de trazer ele foi muito por essa. Porque eu vou ter algo fora do meu controle que eu quero melhorar. E pra ele vai ser muito bom isso também. E, óbvio, né? Fora do meu controle em todas as situações. Aqui dentro de casa, a escolha já tá extremamente... Tá tudo dentro do meu controle com ela. Ela sabe todos os horários, ela sabe onde fazer xixi, ela sabe quando a gente não pode passear, o que ela tem que fazer, como que ela pode gastar energia, como que eu vou interagir com ela, quais os momentos disso, quais os momentos daquilo. Então, com ela, tá tudo sob o meu controle. E com ele, não. Ontem fui fazer um passeio com ele. Ele é muito bom de passeio. Ele não puxa a guia. Ele foi ensinado muito isso. Foi muito reforçado por não puxar a guia. Então, ele não tem problemas em puxar a guia. Mas ele ainda não sabe aonde que ele vai, aonde que ele não vai. Diferente do meu passeio com a Scully. A Scully já sabe a porta da escada. Quando a gente sobe de escada, ela já sabe aonde é o meu andar. Ela já sabe aonde ela tem que sair. Ela já sabe aonde ela tem que virar. Ela já sabe tudo. Então, é um mapa que, pra ela, já tá desvendado. Então, trazer ele é um desafio novo pra mim. No meio de um momento que não é um momento oportuno pra isso. Um bebê de quatro meses em casa. Além de um bebê de quatro meses, um momento total de pandemia. Onde as coisas, provavelmente, voltem a travar aqui tudo de novo. Mas, quem tá afim de coisas fáceis, faz coisas fáceis. Quem tá afim de grandes evoluções e de grandes mudanças, busca sempre estar com grandes mudanças. Quando eu fui buscar o Amu, eu fiquei pensando. E até cheguei a falar com a Anny. Aí eu falei, vamos levar os dois? Vamos levar um só? Vamos fazer o quê? Aí ela falou, você que sabe. E aí, eu entrei nos meus pensamentos. E aí eu falei, tudo tem o seu ônus e tem o seu bônus. O Amu com a Escalha aqui ia ser uma bagunça, uma agitação. E o Amu tende a ser bem mais calmo. A Escalha agita muito ele. Ia ser muito bom pra esse processo motivacional. Mas ia dificultar o processo de ensino de xixi dele. Porque ele faz xixi na grama. Então, lá no sítio, como ele sempre viveu no sítio, ele sempre faz xixi na grama. Então, aqui eu vou ter que fazer esse processo de ensino. Então, com um cachorro é mais fácil do que com dois. Então, tudo tem o seu ônus e tudo tem o seu bônus, né? E aí eu fiquei pensando nessa relação. E eu pensei que... E é uma das coisas que eu falo, né? Coisas difíceis trazem grandes transformações. Então, é por isso também, né? Eu gosto de me colocar em coisas difíceis pra atingir grandes transformações. Então, espero que você também goste de fazer isso. E se você gosta de fazer isso, pode contar comigo. Se você gostou desse vídeo, faz o seguinte. Já deixa o seu comentário. Escreve pra mim aqui qual é a transformação que você tá buscando. Curte. Compartilha com alguém que tá pensando em ter um novo cão. Ou que tá pensando em fazer algo diferente. Que eu acho que faz muito sentido esse vídeo aqui. E se inscreve no canal. Não esquece de colocar o sininho pra abadalar. Porque toda vez que tiver um conteúdo novo, você vai receber aqui. Valeu? Eu fico por aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Fui! E aqui.